Olá, apreciadores de fotos e histórias, como vocês estão? Espero que bem! O carnaval está chegando, por isso vamos falar sobre os blocos de carnaval de São Paulo. O nome do bloco A Bruxa Tá Solta foi inspirado no dia do Halloween e também relacionado ao nome do time de futsal da região, Magia Futsal ZN. O bloco tornou-se uma opção de lazer para os moradores da Parada Inglesa e região. Seu primeiro desfile foi em 2006, no Folia no Memorial. É um bloco de estilo familiar. O bloco se apresentará no dia 15 de fevereiro de 2020, às 14h, em Santana. O bloco A Madonna Tá Aqui estreou no ano passado, 2019. Reuniu 6 mil madonas desfilando pelas ruas do centro de São Paulo. Uau! Tem músicas da diva em estilos brasileiros, como samba e axé. O desfile será no dia 15 de fevereiro, ao meio-dia, no centro. Achados em Perdizes é um bloco criado em 2018, por vizinhos e amigos da região de Perdizes e arredores. Tem como proposta resgatar o carnaval de rua, como os cariocas conhecem, e unir com o carnaval paulista. Tem pop, rock, cúmbia e axé. Maracatu e marchinhas. Sucessos de hoje e de ontem. O pré-carnaval dessa galera será no dia 16 de fevereiro, às 10h, em Perdizes. E no dia 23 de fevereiro, às 10h, na Pompeia. Esses são alguns dos blocos de São Paulo. Se vocês gostarem, traremos outros. Se inscreva no canal, isso nos ajuda muito. Valeu!